Você é satisfeito com as coisas que você já tem? Ou você sempre está em busca do querer mais, não se importando com aquilo que você já conquistou? É sobre isso que eu quero falar hoje aqui no nosso quadro F5. Você já reparou como uma criança fica feliz ao ganhar um presente novo? Aquele presente se torna a sensação para ela, é o presente mais legal do mundo. Porém, passam-se alguns dias e a criança ganha um novo presente. E aquele presente antes, que era a sensação para ela, se torna algo descartável, porque ela ganhou um novo presente. E se você reparar no que eu disse, eu disse que ela ganhou simplesmente um novo presente, e não que ela ganhou um presente melhor. Talvez ela tenha ganhado um presente inferior. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Nós sempre estamos em busca daquilo que nós podemos ganhar. E não daquilo que nós estamos perdendo. Adão e Jesus, eles eram homens perfeitos. Ambos eram filhos de Deus. Porém, em uma situação parecida que os dois estavam vivendo, nós podemos tirar algumas conclusões. Jesus, ele estava só no momento da tentação. Já Adão, ele tinha a companhia de Eva. Jesus, ele estava com fome naquela situação. Já Adão, ele estava totalmente satisfeito. Ele tinha tudo o que ele precisava. Jesus estava no deserto. Adão estava no paraíso. Quem se manteve fiel? Jesus, ele se manteve fiel enquanto Adão caiu. Lá em Gênesis 3, 6, nós vemos que as investidas da serpente para induzir Eva a pegar o fruto deram certo. Por quê? Porque a serpente mostrava situações em que Eva poderia ser melhor. Eva poderia ganhar mais. Poderia conquistar mais. Então, ela começou a olhar o que ela poderia ganhar ao aceitar a proposta da serpente. Uma fruta diferente? Um gosto diferente? Uma experiência nova? Um sabor proibido? Então, eles estavam muito focados naquilo que eles poderiam ganhar com aquele novo. Mesmo que aquele novo fosse proibido. Mesmo que aquele novo fosse a única coisa que eles não poderiam fazer. Já Jesus, nós vemos que quando Jesus estava ali no deserto, sendo tentado também pelo diabo, ele olhou para aquilo que ele poderia perder ao aceitar a oferta do diabo. Transforme essa pedra em pão. Se você é o salvador do mundo, faça algo. Mas Jesus, ele não caiu na conversa do diabo. Ele sabia que se ele aceitasse aquela proposta, ele ia perder muitas coisas. Ele ia perder a sua missão como salvador. Ele ia perder a sua identidade de filho amado por Deus. E ele ia perder a sua comunhão com o Pai. Através desses dois exemplos, você vai poder decidir em quem você vai basear a sua vida. Jesus, ele triunfou. Jesus, ele cumpriu o seu chamado como salvador. Já Adão, ele decidiu provar um gosto diferente. E ele perdeu tudo o que ele tinha. Moral, dignidade, comunhão com Deus e o seu paraíso que Deus tinha preparado ali para ele. Talvez o seu paraíso seja um pouco mais modesto do que o de Adão. Mas valorize o que Deus te deu. Pare de olhar aquilo que você pode ganhar e comece a olhar aquilo que você pode perder. Deus te abençoe, em nome de Jesus.